Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos fazer no vídeo de hoje uma questão do ENEM de 2009 da prova que foi cancelada sobre trigonometria. Se você não foi inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro aí das novas aulas. Então, sem enrolação pessoal, vamos dar início aí a resolução dessa questão. Bem pessoal, a questão já está aparecendo aqui do lado para vocês e eu vou fazer a leitura da questão para a gente. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto conforme mostrado na figura. Considere que a base do reservatório tenha raio 2 raiz de 3 metros e sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é de 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área de... Bem pessoal, tirei para nós o desenho da questão. Nós temos aí um tronco de cone e a questão solicitou a área da tampa para esse reservatório, tá? A tampa desse reservatório é um círculo, né? E vocês devem se lembrar que a área de círculo é πr². Então, o seu objetivo é descobrir o raio, porque assim você terá a área, tá? Eu preciso desse raio aqui de cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou projetar ele lá na base, porque lá na base eu já tenho esse pedacinho aqui, ó, eu já sei que esse pedacinho é 2 raiz de 3 e eu tenho um ângulo aqui, tá? Então, eu vou projetar aqui, ó, e vocês vão perceber que vai formar um triângulo, tá? Então, olha só, quando eu pego esse raio aqui e projeto ele lá embaixo, né? Vai encontrar aqui e aqui, tá? Esse pedacinho que nós já temos é 2 raiz de 3. Então, basta a gente calcular esse pedacinho de cá, que eu vou chamar de x. 3. Notem que aqui no cantinho se formou um triângulo retângulo, né? O ângulo aqui é de 90 graus, ó. E desse triângulo nós temos a altura, a altura é 12. Tá lá. Então, percebam que é aquele triângulo famoso, né? Que eu ensinei pra vocês lá nas aulas teóricas, é o triângulo 30, 60, 90. Aqui em cima o ângulo é de 30 graus. Se você não viu a aula em que eu ensino pra você como fazer questões que envolvem o triângulo 30, 60 e 90 rapidamente, vai aparecer pra vocês um card aqui em cima. Assista essa aula, que é muito legal. Pessoal, quando a gente tem o triângulo 30, 60 e 90, a gente tem como relacionar os lados rapidamente, tá? Notem que nessa questão, nós temos aí o cateto maior, que é o que tá de frente pro 60, e nós queremos o cateto menor, que é o que tá de frente pro 30, né? Ó, lá embaixo. No triângulo 30, 60 e 90, quando temos o cateto maior e queremos achar o cateto menor, basta dividir por raiz de 3, aí você já encontra o valor do x, tá? Então, esse é um jeito rápido, tá? Mas você poderia fazer também por tangente. A tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daria certo também, tá? Então, aqui, ó, usando o macetezinho do triângulo 30, 60 e 90, é só pegar o 12 e dividir por raiz de 3. Vou fazer aqui em cima. O valor do nosso x vai ser 12, que era o cateto maior, dividido pela raiz de 3. É, aí nós vamos racionalizar, tá? Nós multiplicamos em cima e embaixo pela raiz, que é a raiz de 3. Aí, teremos. Em cima, vai ficar 12 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 9, que é 3. Aí, você pode simplificar, 12 por 3. Vamos ter 4 raiz de 3 metros. Beleza? Ô, gente, então, eu acabei de achar o raio, né? O raio, lá de cima, vai ser a soma dessas duas medidas, ó. O 2 raiz de 3 com o x que eu acabei de encontrar. Então, o meu raio ficou sendo 2 raiz de 3 mais o x. O x deu 4 raiz de 3. Então, o valor do nosso raio é 6 raiz de 3 metros. Bacana! Tendo o raio, a gente vai ter a área, né? Só aplicar πr². Então, vai ficar, ó, π vezes o raio 6 raiz de 3 elevado ao quadrado. Você deixa π mesmo, tá? Ele não falou para trocar o π. E perceba que nas respostas, está em função de π, tá? Deixa o π. Aqui, ó, é um produto. Como é que você resolve um produto ao quadrado? Você distribui a potência, né? 6 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. 6 ao quadrado vai ficar 36. E raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. Aí, 36 vezes 3. Nós vamos encontrar 108π. Aí, como as unidades eram metros, aqui, como é área, vai ser metro ao quadrado. Tá lá, então, pessoal. Ficamos com a letra B de bola. Bem, pessoal, espero que tenham gostado aí da resolução da questão, tá? Uma questão que envolve trigonometria. Se você tiver gostado, se inscreva no canal e deixa para mim também um like aí, por favor. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!